Música Corro a saudade, meu feno, pega bem, pega e volta Música 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 Seja comigo e sou você, não seja batida e aprenda de ver Música 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 Foda de vida não vai me perder, seja comigo e sou para você Você está perdida e não sabe quem é Música Foda de vida Música Foda de vida Música Música Sem ódio, não vai pensar O que é que eu vou fazer, o que é que você achar O mais que você faça, não deixe entre si e não vai Eu sei da sua vida por aí